Olá, amigos do canal Questiones, tudo bem? Muitas informações, elas estão saindo, estão chegando, e aquela questão OVNIs e etc. volta à tona o tempo inteiro. E aqui eu quero relembrar uma informação lá de 2020 para trazer uma matéria que saiu agora de uma suposta arma nova dos Estados Unidos. Será? Será que realmente existe? Donald Trump mostrou um OVNI, algo, uma arma secreta para Kim Jong-un. Vocês lembram que o Kim Jong-un estava todo dia causando um problema novo, ameaça, ameaçando apertar o botão vermelho, ameaçando Coreia, ameaçando Japão, ameaçando Estados Unidos. E, de repente, ele mudou sua postura, de repente ele aceitou se encontrar com Donald Trump, se não me engano, duas vezes, e foi algo histórico. Primeiro presidente americano lá, a cruzar ali Coreia do Sul para Coreia do Norte, né? Então foi tudo muito histórico e foi histórico e muito estranho como o Kim Jong-un abaixou a bola dele e acabou se curvando às vontades ali, por exemplo, de Trump, né? Para ele dar uma abaixada na bola e dar uma segurada. Qual foi o fator que foi utilizado para fazer o Kim Jong-un mudar de opinião? Bom, vamos lá questionar nesse vídeo aqui. Antes eu tenho um recado importante para você. Dá uma olhada. Nos últimos meses, eu tive a oportunidade de viajar vários países desse mundo, inclusive hoje estou na África do Sul. Já estive em Israel por duas vezes, Turquia, Egito e Moçambique. Mas o que pode te surpreender é que o YouTube não é a minha fonte de renda principal, até porque ele está desmonetizado, devido aos assuntos que eu trago para todos vocês, buscando sempre a verdade. No entanto, isso não me incomoda mais, porque hoje eu entendo como que a internet funciona. Então eu consigo viver bem em qualquer parte do mundo com dinheiro no bolso. Você quer saber como é que eu faço isso? Então fica até o final desse vídeo. Agora que você viu o recado, preste atenção. Eu resgatei essa matéria de 2020, que eu lembro que eu até cheguei a colocar em um vídeo. Trump exibiu OVNI secreto a Kim Jong-un, segundo o ex-militar norte-americano. Só um trecho para você relembrar. Apesar de considerar o ato de Trump uma tolice, Mike Turber disse que isso comprova que não só o presidente dos Estados Unidos sabia da existência do OVNI, como teve um efeito dissuasor a curto prazo. O presidente norte-americano, Donald Trump, pode ter usado um OVNI militar contra a Coreia do Norte, afirma Mike Turber, que trabalhou na inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos. Em declarações ao tabloide Daily Star, Turber afirmou que Trump não só sabia da existência do OVNI, como usou o veículo aéreo denominado Nimitz em novembro de 2017, com a intenção de impressionar o líder norte-coreano e amedrontá-lo. Segundo o especialista, os detalhes são altamente secretos, mas Kim Jong-un teria sido informado do surgimento da nave onde ele estaria localizado. Então, abre aspas, foi feito um telefonema da Casa Branca para a Coreia do Norte, e então ele, talvez ele, Kim Jong-un, recebeu um aviso antes do tempo, dizendo, ei, olhe pela sua janela, quero te mostrar uma coisa. Bom, então, segundo ele, esse ex-militar da inteligência aqui, o Trump teria a Casa Branca, entrou em contato, Trump entrou em contato com Kim Jong-un, falou para ele, ó, dá uma olhada aí, onde você está, que vai aparecer algo para você. Bom, se ele, Kim Jong-un, conseguiu ver ou não, eu não sei, nem qual foi a reação dele. De acordo com o Mike Thurber, o incidente teve um efeito a curto prazo sobre Kim Jong-un, que decidiu interromper temporariamente os testes de mísseis, apesar de considerar o ato de Trump uma tolice para alguém que você não quer, que seria mostrar a arma, né? No período do alegado incidente relatado pelo ex-funcionário da inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, Kim Jong-un estava repetidamente conduzindo testes de mísseis durante o auge das tensões Estados Unidos e Coreia do Norte. Vocês lembram, meus amigos? Era todo de uma ameaça nova, algo novo e etc. Mas por que eu decidi relembrar esse fato? Por causa disso aqui, ó. Estaria uma arma de destruição em massa sendo escondida do Congresso dos Estados Unidos? Esta nova arma desenvolvida no âmbito de um programa denominado Prompt Global Strike estaria em desenvolvimento na Radiance Technologies, uma empresa aeroespacial. Eles colocam até um tipo um óbito nuclear aqui, né? Para fazer uma alusão. De acordo com Daniel Sheehan, esta arma é capaz de atingir a Rússia ou a China em menos de dois minutos. É totalmente invisível ao radar e tem capacidade de fazer curvas em ângulo reto a mais de 30 mil quilômetros por hora, mais de 25 vezes a velocidade do som. Olha isso. Estas características surpreendentes, diz ele, foram derivadas do estudo de uma nave não humana, obtida pela Radiance de outra empresa aeroespacial. O jornalista Ross relatou há algumas semanas que, segundo suas fontes, uma empresa aeroespacial estava tentando se livrar de um desses dispositivos. Poderia ser esta a máquina mencionada por Sheehan? Bom, os Estados Unidos não são o único país a trabalhar em mísseis nucleares com capacidades de alcance sem precedentes. Em 2018, a Rússia anunciou que tinha desenvolvido mísseis hipersônicos apresentados como sendo invencíveis, porque sua velocidade Mach 10 tornava-os impossíveis de interceptar. No entanto, segundo o site ucraniano Defense Express, um míssel hipersônico foi abatido na Ucrânia em maio passado. Aqui eu meio que duvido, mas... A China também tem trabalhado no seu protótipo de míssel hipersônico, o CHAS-X-13, com alcance de 3 mil quilômetros, segundo a Agência Americana de Inteligência e Defesa. Dito isto, nem o sistema russo nem a arma chinesa parecem ter características comparáveis às do dispositivo supostamente trabalhado pela Radiance Technologies nos Estados Unidos. Embora a participação dos Estados Unidos numa corrida armamentista não seja novidade, Daniel Sheehan está preocupado com a natureza unilateral do projeto, todas as suas implicações estratégicas. Na sua opinião, o programa Prompt Global Strike está sendo desenvolvido sem supervisão do Congresso nas mãos de uma empresa privada. Isso é um perigo. A gente sempre fala sobre a tecnocracia que está chegando, que as empresas privadas vão ser parte junto ali ao governo, mas, por exemplo, congressos, os representantes do povo não vão apitar nada. Então, é o que está chegando pela frente. agora, você vê que lá no passado, três anos atrás, nós temos essa informação, né? E, de repente, agora, uma informação de que tem algo parecido, que é muito rápido, realmente, que está sendo até aperfeiçoado e que coloca o quê? Todo mundo em risco, é lógico, em caso de uma guerra estourar, como muitos dizem que muito em breve pode acontecer. Bom, essa revelação surge num contexto de confronto político em torno da lei de divulgação de fenômenos anômalos não identificados. Esta lei, proposta como parte do projeto de lei anual de financiamento de defesa, apela à criação de um painel de nove pessoas para analisar todas as informações e objetos detidos pela agência de defesa e inteligência, bem como por empresas privadas, com o objetivo de os divulgar ao público, inspirado na lei de registros de assassinato, por exemplo, do John Kennedy. Este texto dá ao comitê a capacidade de intimar testemunhas, bem como exercer o poder de domínio eminente sobre objetos de origem não humana, mantidos por empresas privadas, como subcontratadas do departamento de empresa, que incluem a Radiance Technologies. Para finalizar, a divulgação de Sheehan sobre o envolvimento da Radiance Technologies no programa não é coincidência. Oferecemos a eles a oportunidade de manter esse sistema de armas confidencial, se quisessem, mas eles apresentaram pessoas da folha de pagamento da indústria aeroespacial para bloquear esse projeto. Agora, estamos trazendo informações para que eles saibam que se não deixarem esse projeto de lei ser aprovado, estabelecendo esse processo responsável, revelando que a tecnologia OVNI é real, que existe uma inteligência não humana, nós temos escolhido por revelar essas informações publicamente e revelaremos mais informações se eles não recuarem. Então, aqui trata até de uma briga que está tendo com essa lei e aí vem essas revelações. Então, para você ver, gente, que muita informação que a gente vê hoje e tal, às vezes deixa guardadinha ali, que num futuro próximo você vai conseguir linkar ela com outras coisas e aí você vai entender completamente o jogo. Isso vale para tudo, para a política, para essas tecnologias, para tudo. Tem muita coisa acontecendo e hoje nós estamos vendo o mundo nessa corrida armamentista, uma velocidade gigantesca, nós estamos vendo isso acontecer, o mundo em duas guerras grandes acontecendo e com grandes ameaças de conflitos próximos. Tem muitas pessoas na própria Rede X, agora até do retorno do Alex Jones por lá, que alertam que muitos estão ali do estado profundo americano dispostos a levar o mundo, sim, como Tucker Carlson também amizou, a um conflito direto com a Rússia. Aí a pergunta, será que usaria um tipo de armamento desses? Bom, vale questionar, né? Estamos aqui para questionar. Deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Pessoal do Facebook, clica aí também para você seguir a página. E agora, veja o recado que eu tenho aqui para você que é muito importante. E para você que ficou até o final do vídeo e quer saber como é que eu faço para ganhar dinheiro enquanto tenho tempo para viajar pelo mundo, realizando o meu sonho e sem depender do YouTube e muito menos de chefes irritantes que todo mundo tem, então saiba que eu não sou o único. Muitas pessoas estão lucrando muito com a internet hoje. Dá só uma olhada nesses resultados impressionantes de pessoas que estão lucrando muito apenas com seus celulares conectados à internet. Há algum tempo atrás eu nem imaginava que isso era possível, mas hoje eu sou grato. Agora é só dedicar duas horas por dia para ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias. E não tem nada a ver com apostas, com jogos ilícitos. É algo totalmente honesto. Assim como eu, uma pessoa comum e também milhares de brasileiros também comuns, você também pode conquistar isso. tudo o que é preciso é de determinação de uma pessoa experiente para orientá-lo. Clica aqui no primeiro link na descrição e entre em contato com o Tiago Gomes. E ele te guiará mostrando passo a passo para você começar a ganhar dinheiro na internet apenas com o seu celular. E se quiser viajar pelo mundo sem preocupações assim como eu. Ficou até o final. Aproveita essa oportunidade, gente, ainda dá tempo. Primeiro link aqui na descrição. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.